E a luna e a luna vai chegar Não está perdendo mais nenhum episódio A gente tem jogo contra o Stoke City Vamos ver contra quem mais? E o Everton também Jogo muito complicado Se tudo der certo também dá para fazer contra o West Ham Já acabamos de saber quem será o nosso adversário Nas oitavas de final da EFL Cup Não sei se é a FA Cup Não sei se é a mesma Copa Mas eu acho que não É o Thunder né Ganhamos ele no episódio passado E o Coletiva de Imprensa Dessa vez eu vou dar uma elogiada no Odegaard Porque se vocês não lembram ele estava jogando muito mal Ele até aumentou um pouco a média dele Porque desses dois últimos jogos que foi no episódio passado Mano ele jogou bem para caramba Então por isso que ele merece aquela elogiada Lembrando que estamos em quarto ali Na liga inglesa E os artilheiros vamos ver se tem algum nosso O mais perto é o Remy com 4 gols Só um atrás do primeiro artilheiro Que é o Hazard e o Kane Estamos na quarta colocação Dá para chegarmos mais em cima né Dos adversários Vamos nessa galera Os uniformes estão ok né Assim Vamos dessa forma Eles vão com os fome clássico né Para ficar mais legal Plein da área e chuva 4 minutos Vamos só dar uma olhada no nosso time O Coletiva de Imprensa Que ele jogou bem no episódio passado E eu quero estudar mais nele Quero ver se ele realmente serve para esse lateral direito E eu também vou com o Degarde Vou deixar o Ewob no banco né Para esse jogo E vamos assim dessa forma Galera tudo ok Vamos para o jogo agora A welcome to one of the noisier grounds In English football It's not the biggest But the supporters are so passionate Selhurst Park The home of Crystal Palace Football Club And Alan Smith and I Martin Taylor We'll be trying to keep our voices above the dim So that you can hear our commentary Coming up now Crystal Palace Against Stoke City Yeah two teams that have enjoyed decent starts Quite high open the table The both of them And I'm expecting a really exciting clash The way they've gone about the business so far The team is very good 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 I'm going to try to do Vardy recently Mano toma cuidado com a nossa zaga né galera Vamos nessa Bola rolando Grande jogo A vez Stoke City Para o ataque O cara está livre De cabeça manda para fora Tem muito perigo Nesse lance de cabeça Não vi quem foi ali Mas o cara estava livre de marcação Cadê o nosso lateral direito cara Galera por enquanto O fim da primeira etapa Não teve quase nenhum lance Nesse primeiro tempo Foi muito complicado E velho Eu acho que vou continuar da mesma forma Que o time no time Está meio que descansado né Talvez na segunda etapa Eu mude alguma coisa E vamos nessa galera Bola rolando Saída de bola Stoke City Vamos nessa Nossa que lance perigoso Do Stoke City mano Quase saiu o gol Bojinha A bola ficou Não mano Não foi acho que nem erro da zaga Porque se atrapalharam muito velho Tinha muito cara ali mano E acabaram que se atrapalharam Eles mesmo Com eles mesmo né mano Pogou a bola aqui Aí veio o Christian Palace Pode sair o gol O chute por um gol pra fora O Ondergaard fez uma bela De uma finalização de três dedos Pegou uma curva tremenda Com a perna ruim dele Galera eu acho que agora É hora de trocar Vou tirar o Ondergaard Que o cara já está morto Vou colocar o Ledley E eu também vou colocar o Will Obi que usar também não está aparecendo muito Tudo isso depois do tiro Vamos dessa forma por enquanto Uma marcação cara É praticamente o time Todos deles estão na defesa né E fim daí De jogo né Zero a zero Ah mano Fora de dentro de casa Não podia ter vacilado Dessa forma mas Os dois times saem felizes velho Foi um jogaço Pronto Vamos simular tudo aqui Vamos ver como a galera sai Nesses treinamentos D, C, C, B, D Beleza Vamos nessa galera Caímos para a quinta colocação Vamos tentar subir Para a Champions Camp Quem sabe Vamos nessa Jogo contra o Everton Partida muito complicada Vamos tentar a vitória né O de amarelo Eles vão de azul Para não ficar igual E deixem nos comentários Se vocês gostaram da introdução De inglês né Vou arrumar aqui o time Ó galera Eu vou com esses 5 times Eu vou botar o Obi no lugar do Zaha né Porque eu quero ver como o Zaha se sai Eu vou sumensar no lugar do Tuliço Eu quero ver se o sumensar funciona nessa posição E pela primeira vez eu vou estrear com o Tio Rey Que eu ainda não joguei nenhuma vez com ele E eu vou botar o Bentec no segundo tempo cara Porque eu meio que não estou utilizando ele pela Pelo Rey Me tá jogando bem pra caramba né velho Vamos nessa lendário limpo 4 minutos Vamos para o grande jogo agora contra o Everton Big welcome to every one of you to today's game I'm Martin Tyler And the biggest welcome from me is to Alan Smith alongside me And today it's Everton against Crystal Palace Well the Eagles of Crystal Palace Will they be flying high do you think Alan Smith? Well they can't take anything for granted Because it's still fairly early in the season But this team was aiming for a UE League And they're on course to achieve that O primeiro sairia E passou muito perto cara Olha aí o Everton no ataque Vai sair o gol E ela passa muito perto Vai pra fora Cara O goleiro já tava morto no lance Olha ele só olhou É agora sim né É Acaba aquele termo Como dizem Ele tirou com os olhos né velho Aí veio pro ataque Goleiro mandando Faz uma bela de uma defesa O usagreiro até que atrapalhou ali Consegui recuperar novamente Tocou Opa tá muita marcação aqui velho Ó Tentei o corte Chuta pro gol Ah que bosta Eu tentei o chute Na hora eu apertei o botão errado mano E saiu aquela finalização desrespeitosa velho Nossa que finalização pro gol Pressão tremenda do Everton cara O goleiro fez uma bela de uma defesa Mandando até que tá se encontrando cara Desde aquele pênalti catado a motivação dele tá em alta mano Olha sobrou fora da área com Everton Não tem como sair o gol Pra fora Só que não Fim da primeira etapa por enquanto 0 a 0 Mesmo placar do jogo passado Mano O que tá acontecendo cara? Eu solto liço por enquanto Porque o Fosso Mensal Não vi ele aparecendo Ahn Não ele ainda tem fôlego Quer saber? Eu vou com o meu time da mesma forma Depois eu passo as duas alterações Se ele não jogar Bola pra área Sobrou aqui Nossa que perigo velho Agora meu coração quase parou Galera é hora de eu alterar Agora agora é hora da alteração Fosso Mensal Vocês estão vendo que só tá dando um sanso mano Toda vez que aparece um volante é o sanso O Fosso Mensal tá gastando fôlego dele Só que pra nada né Vamos continuar assim Só o turismo mesmo vai entrar Vai vir pro ataque Nossa que jogada linda do Crystal Palace Vou tocar ali pro Ó o cara tá livre aqui mano Mete o chute pro gol Bela defesa do goleirão do Everton O Remy fez uma bela de uma finalização Que bola mano Não era nem pra ir nele Eu admito Eu tentei tocar no Na sanso mas deu certo da mesma forma Vou mandar aqui ó De cabeça GOOOOOOOL Do Crystal Palace E tolisso E o cara marca o terceiro gol dele O cara tem que ser titular O cara tem que ser titular Marca o terceiro gol mano E que golaço de cabeça Tudo isso Camisa 25 Joga pra caramba esse cara mano O terceiro gol dele Mesmo sendo volante O cara tá marcando o gol Vamos nessa Ah não tem como E ela passa muito perto do gol Vai pra fora Que chance do Everton de marcar o gol Ainda bem Que não foi gol Olha lá Hum camisa 10 Nossa Sai o gol do Everton Não tem como Não tinha como Tava muito mal Nossa Nosso passe cara O Renato Sanches deu um passe muito mal ali cara Entregou ali Olha como foi o gol cara Aí veio o Crystal Palace Sobrou aqui Chuta pro gol Meu amigo Ai o goleiro faz uma bela defesa O Degard quase faz o gol mano Olha aí Jogada no replay pra vocês Jogo muito movimentado Contra o Everton Principalmente nesse segundo tempo Jogaço velho Abre pro ataque O Degard Chuta pro gol O goleiro faz a defesa Pega o repote Nossa que bosta mano O cara deu um chute de carrinho ali velho Que chance perdida cara Eu apertei ali O cara foi meio que afobado demais Haha Eu perdi o gol mano Acabou o jogo Ah que merda mano Tudo culpa daquele jogador Que eu acho que foi um tolisso Cara o cara O cara erra muito gol também né velho Feita muita chance pra ele Ele também erra velho Não tem como Porque ele perdeu aquele gol velho Só apertei pra chutar O cara chegou dando carrinho Olha galera O Davi Villa Está perto disso aí do New York City Como posso dizer né Vamos nessa jogo contra o West Ham Estamos na quinta colocação Um ponto atrás apenas do Spurs Vamos nessa galera Não vai botar esse uniforme A mesmo Não vai ter problema Vamos ver o nosso time Eu vou colocar o Dembélé Mano eu esqueço de colocar ele mano Agora que eu lembrei Eu acho que esse time já está bom Vamos nessa para o jogo galera Dendário Nublado 4 minutos Vamos nessa galera Bora Para mais um jogaço E vamos nessa para o jogo contra o West Ham Mano tem que vencer Obrigação de vencer Vai sair o gol O cara O cara está marcando muito gol O goleiro O goleiro tomou esse gol velho Olha isso Como assim A bola passou do lado dele Olha ele Olha isso Isso me revolta no FIFA Caramba velho Nesse ano Mano O FIFA De goleiro está pior do que o PES Né cara Porque o Bandanda Já perdi as contas de quantas vezes ele frangou No final da primeira etapa Para melhorar né cara Vamos continuar com o mesmo time E vamos nessa para o segundo tempo velho Aí vem Renato Sanches para o ataque Vamos lá velho Em bola para a área O Remy não está aparecendo mano Mas sobrou a chance Chutou o Remy para o gol E entra lá dentro Gol É do Crystal Palace Remy camisa 8 Depois da pequena seca dele de gol Vamos ver se foi realmente gol no sistema né E está comprovado mano Foi realmente gol a bola Mas morreu lá dentro Não precisava desse sistema Para saber que a bola rola A bola entrou ainda né cara Mas vai entender né velho Gol do Remy camisa 8 Aos 83 minutos Vamos nessa velho Vamos tentar a vitória time FI DE Jogo Crystal Palace consegue a vitória em cima do West Ham Também não podia perder Tinha obrigação de vencer dentro de casa Time também que não é lá essas coisas né velho Mas tem um time muito forte também o West Ham velho Que nem eu falei na episódio de passado Isso é uma prova que nenhum time mais é ruim na Barclays né cara Todos os times estão muito muito bons né cara Na Barclays velho Galera eu vou ensinando mais um episódio por aqui No próximo episódio tem jogo contra o Leicester City É Liverpool e também esse impacto também contra o Southampton velho E muitos jogos complicados velho Pro próximo episódio então é claro Se você quer mais um episódio amanhã Já clica aí no gostei Porque se tiver 40 likes Eu solto outro amanhã Então mano faz sua parte Clica aí no gostei Também se você não é inscrito no canal Se inscreve pra não estar perdendo mais nenhum vídeo de modo carreira Eu fico por aqui galera Clica no gostei e se inscreve no canal Até mais Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti